Olá, meu nome é Fernando Cavalcante, sou economista e atualmente vice-presidente do NW Group. E hoje vou contar um pouco da nossa história, de como tudo começou. Nos acompanhem. Entrei no escritório em 2009, trabalhava no grupo Pão de Açúcar, não tinha correlação alguma com o escritório jurídico. Cheguei no escritório numa situação financeira muito ruim, sapato furado, sem nenhum tipo de formação. Não tinha relação com ninguém, não conhecia ninguém, pouco relacionamento, imagina. Realmente um jovem de 23 anos, com muitos sonhos, mas com poucas possibilidades. Mas, trabalhava bastante, entrei na área institucional, na verdade, do escritório, e dali comecei a galgar minha vida ali. Então eu inicio minha história dentro do escritório assim, depois, em 2012, eu me afasto do escritório, fico 90 dias fora, depois retorno para o escritório de novo, sempre na área institucional. Em 2016, para 2017, na verdade, o Nelson me convida para ser assessor dele. Já tínhamos uma relação ali, ajudei a montar algumas estruturas, como de Belo Horizonte, Campinas. Tive uma boa rede de relações em São Paulo, que nós fomos construindo sempre assim. E depois disso, vim como assessor do Nelson. Isso, em seis meses depois, eu tratava com o cuidando do financeiro do Nelson. Depois, já como diretor financeiro do escritório Nelson Ilhas. Aí fui desempenhando o papel de executivo do escritório. E o ano passado, pouco mais de um ano, o Nelson me convida para ser o vice-presidente do escritório. Falar do Nelson e dessa relação que eu tenho com ele é algo sempre muito especial. E me faz rememorar uma história onde o Nelson nem me conhecia. Quando eu cheguei no escritório, era março de 2009, e eu tinha uma situação financeira muito precária. E eu me recordo, quando eu iniciei ali, eu não tinha nem dinheiro para pegar a condução. E eu liguei para o diretor à época, e nós estávamos naquela construção da filial de Belo Horizonte. E eu liguei para ele e falei assim, amigo, eu não tenho dinheiro para trabalhar. E eu preciso que vocês, pelo menos, me antecipem aí os recursos, pelo menos, para eu pegar a condução e me alimentar. Senão, não tenho o que fazer. E esse diretor à época, ele também não estava numa situação financeira muito ruim. Ele falou, ó, vou ter que falar com o escritório e tal. Falei, tá bom, mas vem aí e me ajuda. E aí, no outro dia, o doutor Nelson entrou numa sala onde eu trabalhava com mais quatro pessoas. E ele chegou lá, Fernando Cavalcante. Óbvio que ele sabia quem era o Fernando Cavalcante, por uma razão, né? Por exclusão. As três pessoas que trabalhavam naquela sala, trabalhavam com ele há muitos anos. E ele vem e me cumprimenta. Quando ele me cumprimenta, ele coloca um valor na minha mão, fecha a minha mão. Prazer enorme te conhecer. E eu fiquei olhando para ele pensando, esse homem é doido, né? Até que eu visse que era o dinheiro, na verdade, né? Quando ele veio, eu vim aqui para te cumprimentar, um prazer te conhecer. Aí ele fecha a minha mão. Aí eu entendi que era o dinheiro e ele estava se fazendo ali naquele momento. E aí ele deixa um valor na minha mão, sai da sala. Na hora que ele abre a porta para sair, ele fala, minha sala fica do outro lado. Entre eu e você não tem barreiras. O que você precisar, você pode me procurar. Então, falar do Dr. Nelson é falar da generosidade. É falar de oportunidades. É falar de uma pessoa muito especial, que tem o objetivo de criar oportunidades para que as pessoas possam melhorar as suas vidas. Ele sempre fala e ele se utiliza de um slogan, né? Do grupo Pão de Açúcar, que é lugar de gente feliz. A Nelson Indias tem que ser lugar de gente feliz. Seja em NW Group, seja em NW ADV. E eu, como vice-presidente do escritório, o meu papel hoje é o de perenizar o nome e a organização das nossas estruturas. Para que a nossa posteridade, para que o filho dos nossos filhos, ainda que nós não estejamos aqui, eles possam se aproveitar de tudo isso que foi construído por ele. Um visionário, um homem de um coração gigantesco, que busca efetivamente melhorar a vida das pessoas que com ele trabalham. Eu sou fruto disso. Eu sou um cara que cheguei no escritório com 23 anos, com muitos sonhos, perspectivas péssimas, né? As piores possíveis. Mas, que encontrei no Dr. Nelson um oásis de oportunidade. E é isso que nós temos dentro das nossas empresas. Um oásis de oportunidade. E as pessoas que ali chegam, elas têm a oportunidade de crescer e realizar seus sonhos, porque ele é o maior entusiasta disso. Existem muitas perguntas sobre a diferenciação entre NWADV e NW Group. NWADV é o nosso escritório jurídico, né? É onde tudo começou. A NW Group é uma tríade de empresas, né? É a questão da NW Soluções, uma empresa que tem sede em Campo Grande, hoje com quase 400 profissionais, que cuida de cobrança extrajudicial. Nós temos o nosso braço assistencial, que é a questão do Instituto Nelson Williams, presidido pela doutora Ana Williams, para quem não sabe, que é a esposa do doutor Nelson. E nós temos a NW Negócios Investimentos, que é uma empresa que ela cuida de consultorias, trabalhos tributários que não demandam ações judiciais. Às vezes, alguns dos nossos clientes querem expandir seus negócios internacionalmente, ou daqui para lá, ou de lá para cá. Questões de investimentos, nós tratamos com diversos fundos e fomentamos esses negócios. Esses dias eu estava viajando para Cuiabá, apareceu um cliente querendo vender um shopping. Em São Paulo, eu tinha um fundo interessado nesse shopping. Eu fiz a relação, a correlação deles, para que a gente pudesse dar todo o suporte nessa venda, nessa transação. Então, a NW Group é tudo que é não jurídico. A NW Group, na verdade, ela já existia. Existia sem existir. Com o advento da pandemia, nós pegamos algumas das nossas empresas que nós já tínhamos e unificamos ela dentro desse grupo. Nós pegamos aí a questão da NW Soluções, NW Negócios Investimentos, Instituto Nelson Willis e criamos o que a gente chama de NW Group. Ela vem, essa criação, ela vem na pandemia, porque a gente entendeu que nós tínhamos muito mais possibilidades de ajudar os nossos clientes com serviços não jurídicos naquele momento do que propriamente com os jurídicos. Então, a gente começa a efetivar essas empresas no mercado. E foi muito assertivo esse movimento que nós fizemos. Nós tivemos um crescimento na nossa primeira unidade, de um ano para outro, de 500%. Então, a gente viu que ali a gente tinha que replicar aquele modelo para os outros estados. E é isso que nós temos feito agora. Essa semana, eu estou inaugurando, por exemplo, Cuiabá. Indo para Uberlândia, indo para Rio Preto, indo para Florianópolis. Estamos montando uma estrutura em breve em Maringá. Enfim, nós estamos com um projeto de expansão para até o final do ano estarmos presentes em todos os estados da federação. Assim como o escritório NWADV. Nem sempre nós procuramos as capitais nesse primeiro momento. Mas isso não quer dizer que nós não vamos estar lá. É o que acontece agora com o estado de Pernambuco, onde nós montamos a nossa primeira estrutura em Caruaru. E agora já estamos montando uma outra em Pernambuco, em Recife, na capital de Pernambuco. E tem sido muito assertivo. Os resultados são surpreendentes, tanto para os clientes, quanto para a empresa, que continua crescendo de uma maneira muito especial. Esse é um projeto que eu tenho muita alegria em participar, porque ele nasce comigo. Ele nasce dessa minha relação com o Dr. Nelson. Ele nasce do advento da preocupação que nós tínhamos quando a pandemia se instala no Brasil, principalmente quando o estado de São Paulo fecha. Naquele momento ali, nós montamos dois comitês, um nacional e um estadual, para entender como é que nós poderíamos ajudar os nossos clientes. E ali a gente viu quantas oportunidades nós tínhamos de serviços não jurídicos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós hoje conseguimos atender empresas desde o simples nacional, até empresas presumido e lucro real. Então não existe limites, não existe fronteiras. Nós conseguimos hoje atender todos os nossos clientes com muita eficiência. E, obviamente, aproveitando tudo que nós já tínhamos no passado com a construção da NWDV. É uma empresa que tem capitalidade, é uma empresa que tem know-how. E nós, obviamente, tivemos muita facilidade em montar essa empresa, tendo em vista que nós tínhamos já uma história muito bonita, criada pelo doutor Nelson. Na verdade, a pergunta é por que não Brasília? São Paulo, polo econômico. Brasília é polo político. Aqui é onde está o Congresso, aqui é onde tudo acontece, STJ, STF. Aqui é onde estão as decisões do nosso país. Então não tem como você pensar numa estrutura que nem das nossas empresas, do nosso escritório jurídico, que hoje tem mais de 2 mil colaboradores, entre advogados e colaboradores, e não pensar numa estrutura sólida aqui na capital federal. Eu, particularmente, me sinto abraçado pela capital. Tenho estado muito feliz com tudo aquilo que nós temos construído aqui dentro, seja na relação com os nossos clientes, seja na relação com os nossos colaboradores, e, obviamente, com esses entes públicos, né, que são muito importantes, até para que a gente possa ajudar e cumprir o nosso papel social dentro deste país, que é a geração de empregos, renda e melhorar a vida das pessoas que trabalham conosco. Existem três coisas que eu acho que fundamentam muito o que é a NW Group. Nós temos uma diretora que trabalha conosco, a doutora Ilmara, que ela diz, nós somos imparáveis. Eu costumo dizer que nós trabalhamos com os melhores. Nós temos um líder inspirador. Eu acho que essa tríade faz com que a gente tenha que cumprir a nossa missão, e isso, obviamente, que é um ponto de partida. O que nós estamos construindo é uma empresa sólida, é uma empresa que nós queremos que ela esteja no país inteiro, no maior número de município possível, onde a gente possa estar levando o nosso nome, melhorando a vida e a atividade dos nossos clientes e das empresas onde nós estamos prestando trabalho, e, obviamente, melhorando a vida do nosso cliente interno, do nosso fornecedor. Nós temos hoje uma empresa com 2.022 colaboradores, as nossas empresas como um todo. Vocês imaginam o quanto, indiretamente, a gente não consegue atingir, de fornecedores, locatários, correspondentes. Enfim, é uma estrutura muito grande, que beneficia muitas pessoas. Isso é só o começo. De 2022, nós queremos ir para 4.044, de 4.044 para 8.088, e nós não queremos parar. Isso é só o início. Amém.